O programa do governo federal Criança Feliz agora conta com novos parceiros na promoção do desenvolvimento integral infantil. Os ministros do desenvolvimento social Osmar Terra e da educação Mendonça Filho assinaram um acordo de cooperação com a Associação Nacional das Universidades Particulares e com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Entra uma estrutura enorme, gigantesca, eu diria, das universidades filantrópicas, religiosas, universidades privadas, apoiando o programa, apoiando de forma voluntária, apoiando de forma preocupada com a primeira infância. O programa Criança Feliz atende beneficiários do programa Bolsa Família de 0 a 3 anos e de até 6 anos que recebe o benefício de prestação continuada. O Criança Feliz já conta com a adesão de mais de 2.600 municípios de 25 estados e do Distrito Federal. Para o ministro Mendonça Filho, atenção à primeira infância é essencial para garantir um bom desenvolvimento educacional. Quando eu me deparo no dia a dia com problemas com relação à evasão escolar, problemas relacionados à violência dentro de escolas, problemas que colocam, por exemplo, 1 milhão e 800 mil jovens fora do ensino médio, nós devemos considerar o fato de que a primeira infância e o cuidado, a primeira infância, é decisivo para que a gente possa ter um avanço consistente e ao mesmo tempo significativo no padrão educacional brasileiro. A embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, falou sobre a importância da parceria com as instituições de ensino de todo o país. Este acordo de cooperação será uma importante ferramenta para impulsionar o programa Criança Feliz. Promover estudos para a inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Isso evidencia que muitas pessoas, especialistas, instituições, estão percebendo o quanto o programa Criança Feliz significa para as famílias contempladas, em última análise, para a sociedade brasileira. Com essa parceria, ganha a criança, a família e, principalmente, ganha o Brasil.